O Ministério da Educação prevê a aquisição de equipamentos para a Escola Secundária Técnico-Vocacional 28 de novembro em 2025, a fim de facilitar a prática letiva dos alunos. O diretor da Escola Secundária e Técnico-Vocacional de Indústria e Tecnologia 28 de novembro em Becora, Thomas Pinto, disse que os alunos do Departamento de Artes Gráficas, Informática, Eletricidade e Eletrônica não usufruem de aulas práticas com condições mínimas por não haver equipamento suficiente. Por este motivo, a escola já apresentou uma proposta ao Ministério da Educação para a aquisição de novos equipamentos para a escola. Muito limitado de equipamentos, mas o nono governo, depois eles vão ter que analisar o meu pedido e para depois responder em 2025. Precisa, por causa de quatro departamentos, precisa, cada departamento, 36 computadores precisam, estes computadores, mas depende, quando na minha proposta já fui ao Ministério da Educação, mas quando tem, pode ser, responde 36 cada departamento, mas quando não conseguem, agradeço, depende, os ministérios vão distribuir a minha escola. Em resposta, o secretário de Estado do Ensino Secundário Geral e do Ensino Secundário Técnico-Vocacional, Domingos Lemos afirmou que o Ministério da Educação tem o plano de aquisição de equipamentos práticos para a escola técnico-vocacional em 2025. Recebemos a proposta da Escola Técnico-Vocacional 28 de novembro de Pecora. Espero que, no próximo ano, através do Orçamento Geral do Estado, possamos responder ao pedido da escola, por exemplo, para comprar máquinas de impressão para o Departamento de Artes Gráficas e Computadores para o Departamento de Informática. A Escola 28 de novembro de Pecora tem mais de 500 alunos e dispõe apenas de 33 computadores, desde os quais estão avariados. Verônica Barros e Miguel da Costa, RTTL.